Eu tava de boa no Twitter, e quando eu vi isso daqui, eu vou ler pra vocês. Recentemente encontrei isso no blog Suruite, talvez seja um spawn do Leviathan, talvez seja uma nova ilha. Não sei, mas espero que descubram. Ele encontrou essa ilha de gelo, gelo Dimension. Essa ilha tá no Hong, Sia, no Perigo 6 do Mar. Que é os, que é as interrogações. Eu traduzi isso daqui. Cadê aqui? Eu permaneci vigiando este portão por milênios. Prove que você tem o que é preciso para enfrentar meu mestre. Esse mestre, com certeza, pode ser o Leviathan. Leviathan, eu acho que você não precisa encontrar ele. Eu acho que ele tá aí dentro. Isso aqui eu não traduzi, porque eu acho que isso daqui é o que você precisa do item. Olha ele, eu mostro as fotos, melhor. Então. Eu acho que eu já entendi o que a pessoa precisa fazer para conseguir o Leviathan. primeiro, eu acho, eu acho, primeiro, no, 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 não sei qual o nome, pô, no chave, no chave, aquele do esteridruta, que tem uma paciência secreta no esgoto, ele pede para você, eu acho que levar um coração ligeiro. Deixa eu ver aqui, ó, deixa eu traduzir, deixa eu salvar isso aqui, deixa eu salvar isso aqui, copiar, aqui, aqui, ó, code, coração frio. Tem tudo a ver, ok, tem tudo a ver. A gente precisa de um coração. É o meu palpite, eu não tenho certeza. Eu acho que a gente precisa de um coração, levar o coração lá para aquela ilha. Eu não sei como é que pega esse coração. Levar o coração lá para cair, né? Ele vai deixar a gente enfrentar o boss, Leviathan, não sei. Quando a gente derrotar ele, e se a gente derrotar, a gente vai conseguir o coração frio. Porque o nosso coração vai virar um coração frio. Depois disso, de derrotar esse boss, e conseguir o coração frio, a gente vai ter que levar lá no chave e trocar pelo estilo de luta. Não pode ser isso? Não pode. Mas, na minha opinião, tem tudo a ver. Isso tem tudo a ver. Então, por que... É... Não sei isso. Que é até agora que eu descobri. Não sei se tem mais coisa depois disso. Não sei. Mas eu acho que é isso ainda. Obrigado pela atenção.